Bom dia gente, hoje a gente vai aproveitar o dia porque hoje a gente está descansado, né? Então vai dar para passear e mostrar bastante coisa para vocês aí, beleza? Vamos embora! É, você estacionou o carro aqui, talvez para lá. Vimos aqui no Starbucks, tomar um cafezinho, antes de eu ir lá fazer a prova. Está gostoso do seu café? É de presente aqui? Muito bom! Só que Starbucks, vocês estão ligados, né? 15 e pop você toma café, é embaçado. Mais uma vez ou outra na vida, não faz mal. Só que um pedacinho do seu leite? Não, não. Quer? Não, mas um pedacinho do seu leite. Você não fugiu? Você não fugiu? Vou lá dar um pedacinho para ele. Que merda! Que merda! Agora que ele está com medo, tadinho. Daqui a pouquinho ele pega. Mó dó! Mó dó do gatinho, mano? Estou todo estrupiado ali. Esses gatinhos de voa dão muita dó, mano. Ele pegou? Ele pegou? Ele está desculpa. Ele está muito velhinho. Ele está muito velhinho. Está velho. Está bem velhinho. Agora que eu fui velho. Eu vou lá fazer minha prova e depois eu volto com vocês para falar um pouquinho. Vou gravar um vídeo só sobre a prova para vocês, beleza? Então segura aí. Segura a onda aí que depois nós voltamos. E aí Olho para a esquerda, olho para a direita Para que lado olho? Eu estou em foco Olha o Panetone lá Panetone! 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 Paneta? Pan Katy! Pan 씩 que doanko? Pansuo para... Panam, pan! Panest комна Playstation 2 A gente tá aqui na frente da empresa do Charlie Chaplin, né? Essa daqui é viciada em Charlie Chaplin Que adotagem E não é pouco Olha ali, você viu ali? Pra tirar foto, não é? Então, parece que não é aberto ao público, mas só a entrada Já dá pra fazer um monte de foto E só de estar aqui na entrada, eu já fico muito feliz Tipo, o Neru falou que isso aqui é uma réplica Mas eu quero acreditar que foi o próprio Chaplin que escreveu isso aqui E que pisou Ó Aqui o desenhinho Aí lá em cima tem o Kermit Você falou que é propriedade privada Ah, entendi É, é, propriedade privada A gente tá na Calçada da Fama aqui E o mais engraçado de ser turista aqui é você andar olhando pro chão, velho Tá lendo os bagulho, tá ligado? É, pra ver se tem o que é isso aqui Capaz de esbarrar nas pessoas, tipo Quem tá olhando no chão, que nem o idiota, tá ligado? Mas até os nominhos das pessoas Tem mais estrela com o Zara Olha o Harry Potter aqui Aqui é fedido Parece a Rua do Brás Não, tamo no Brás galera Aqui ó Olha essas roupas Parece lojão do Brás É verdade É porque a gente tá na parte mais... A gente achou que o teatro chinês já vai estar melhor Porque tem um monte de gente dançando na rua No teatro Aí no teatro chinês tem os negócios lá dos movimentos da artista Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Que bosta Foi quase uma hora Quase uma hora pra estacionar essa bosta Uma bosta Aqui pra estacionar é terrível Mesmo os lugares marcado com parquímetro de duas horas Ainda assim é terrível A gente teve que ir numa rua bem longe ali em cima pra poder colocar Agora você deve estar perguntando Ué Thaia, como é que você sabe onde tá tal estrela? Então, tem um site que você praticamente pesquisa pelo artista que você quer visitar a estrela E ele já passou o endereço exato da onde tá Que bonitinho esse bar Ah, da hora Então, antes de ser interrompida como a gente tava falando Vamos começar Aí você vai nesse site, é que nem o Google Você colocou o nome do artista que quer Aí então eu fui lá A estrela e já com o endereço A gente pesquisa Quer dizer, a gente não, né Eu pesquisei, né Porque eu pesquisei as coisas que não tá porra Você que é a guia turística A gente tá falando Olha que a loja de uma pergunta Que louca Uma loja de uma coisa que a gente vai, com certeza Uma loja de góticos trevosos A outra loja de góticos trevosos Tudo lindo A loja tá pouca, Lindo Mas bota pouca Lindo Não quero tudo Passar nessas lojas aí depois E eu estou com fome Olha que o sushi tá Aqui tá tão tarde, tão tarde Que daqui a pouquinho a gente vai a jantar Não é nem um sábado Souveni comprar A gente vai filmando até lá e depois a gente só volta olhando as coisas E o Bingo Crosby É bom vermelho É bom vermelho Não é aqui de rua, é só que tá bêbado O cara tá distribuindo o flyer, mas parece que tá bêbado mesmo Com a latinha meio que interior ali, minha suspeita, é bêbado É só palmeira Palmeira não tem mundial É o Bingo Crosby É o Bingo Crosby Tchau, tchau, tem aqui Uh, achamos Primeiro se eu a confere Agora o pessoal vai tirar fotos, né Pessoal você, né Nossa, tá acabadinho a estrela dele Também é velho O vídeo de hoje vai ficar por aqui, gente Se inscreve no canal aí Pra você não perder a continuação, beleza Tem muita gente ainda que Que acompanha os meus vídeos que não é inscrito no canal Tá esperando o que? Clica aí, ó, se inscrever Clica aí agora, deixa o seu like, né E ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos Vídeos no canal segunda e quarta-feira Oito da noite horário de Brasília Tem muita coisa legal da viagem ainda, né A gente foi pra vários lugares de Los Angeles lá, né A gente foi inclusive pra alguns parques, né Então fica ligado Se inscreve no canal aí pra você não perder A continuação dessa viagem que foi... Foi top, velho A melhor viagem que eu já fiz na minha vida Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo Bye, bye E aí E aí E aí E aí